Música Alguns mitos ainda afastam o brasileiro da compra do seguro de vida. Para a maioria das pessoas ainda é difícil planejar a tão longo prazo ou até mesmo mensurar os reais benefícios desse tipo de produto. No caso de aquisição é importante atentar para todas as cláusulas do contrato. O assunto pode ser pesado para muitos, mas não para Gilderley. Ao pensar sobre a possibilidade da própria morte, o empresário mediu despesas e rendimentos para garantir a sobrevivência da família em caso da ausência dele. Você sempre teve seguro? Sempre tive seguro. E no seu seguro você incluiu quem? Hoje eu tenho minha mãe e meus dois filhos no meu seguro. Há um tempo atrás tinha minha ex-mulher, hoje eu sou divorciada, eu tirei ela da pólice e coloquei minha mãe. Então fazendo esse seguro de vida, na minha falta, eles vão ter esse respaldo para poder sobreviver e tocar a vida. Nas oficinas de lanternagem e pintura de Gilderley, a segurança dos empregados tem prioridade tanto quanto a produtividade. Os mais de 50 funcionários só trabalham com seguro de vida. O patrão paga mensalmente um valor referente à pólice de seguro de vida, que pode atender às necessidades dos funcionários. Os benefícios são acidente de trabalho, né? Tem um benefício e também acidente auxílio funeral e também uma indenização no caso de morte. Para saber qual o valor do seguro de vida ideal, Gilderley precisou considerar alguns fatores. Tudo foi colocado na ponta do lápis. Isso é necessário também para o corretor descobrir qual seguro garante mais proteção ao segurado dentro do valor que ele está disposto a pagar por mês referente à pólice de seguro. Por exemplo, se a despesa do segurado é de 6 mil reais por mês e ao analisar a situação financeira dele, o corretor identifica que para atender às necessidades é preciso de uma pólice de 360 mil reais aos beneficiários, o segurado não vai pagar esse valor parcelado. Não é assim que funciona. Na realidade, o segurado vai pagar o prêmio, que é uma porcentagem pequena desse valor dividido em parcelas mensais. A questão é que com o passar dos anos, essas parcelas sofrem reajustes. Isso acontece porque à medida que o segurado fica mais velho, as necessidades sociais e de saúde aumentam e a probabilidade de morte também. Portanto, o seguro de vida é avaliado pela idade e pelo risco de morte. Depois do sinistro, o beneficiário não tem direito de acionar o seguro quando quiser. O seguro, em geral, existe um prazo. Código Civil, artigo 206, prevê um ano para qualquer seguro. É seguro? É um ano. Desde o sinistro, começa a contar, no momento do sinistro, você tem que acionar a seguradora. Tem um ano para isso. Se você passou um ano e um dia, a seguradora vai dizer é, está prescrita, acabou. Você pode entrar judicialmente, você vai levar? Não. Porque o judiciário diz, o direito não protege aquele que dorme. Ele não vai te proteger porque você dormiu durante um ano e não foi atrás do seu direito. O que foi? É um ano.